Oi! Ela quer fingir na condição E a lovinha se derrama Na onda da cachaça Que a lovinha se assanha Movimenta, movimenta, movimenta Tcherega piranha Movimenta, movimenta, movimenta Tcherega piranha 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 Ela tá desconfiada Suspenta que a guerra é tua Dá balinha na mão dela Pra tô pensando sem cabelo Tcherega, 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 tcherega Tcherega, Tcherega, Tcherega É Sia25,00? Mas esse é de Tichiruba, sucesso com a mulherada Mulherada Na onda tá com a chachaça, calorinha, cia, sanha Movimenta, movimenta, movimenta Ela tá desconfiada, sustenta a caca é retoa Trabalhinha na modela Pra tô pensando Tá pra nunca E só tem esse hiro vão os vestes... é o de chicou Chico da escrita É a gente que não faz o que keullee é o fule herado Obrigado.